Música Tribunal Judicial Primeira Instância Dili e a Quintanae continuará o julgamento barguido na entolo o inicial VS FADSC no AB nebe desconfia falsificação documentos veteranos. Tira a posição do Ministério Público, argüido VS no dar presidente comissão homenagem no Néia-Laurent Sanulur Sinhito Fulnabril, Tinerinroa Sanulur Sinhima Haruka Gabriel o de processo argüido FADSC no apensão. Argüido AB ajuda a inventar dados sobre argüido FADSC nebe nunca retan detenção nem hal a apresentação e autoridade militar ca polícia indonesianian. No Né Ministério Público acusa argüido VS no AB o crime administração danosa no argüido FADSC o crime burla agravado do Código Penal Timor-Leste. E a audiência julgamento Sassin Caetano Gonzaga dos Santos declara conhece argüido FADSC momento envolve e a clandestina no halapartemos e estrutura selecão também é mac atribui grau 814 para argüido. A Fã Tribunal Ronatea declara San José Sassin Sira parte do juiz decidir se continuarão Natan Sassin Sira Seluk e Alron Seluk. E a audiência julgamento preside o juiz coletivo Álvaro Mariano José Gonçalves Argentino Nunes Ministério Público representa o seu procurador Adérito Tilman no argüido Sira retan assistência legal o seu defensor público no advogado privado. João Carlos Marito Acosta GEMEN 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 GEMEN